Minha sobrinha me alivia 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 Vou lhe encostar na parede, vou lhe dar um jejão Vou lhe fazer como se deve E se ele liga, meu tio não liga Se ela me fala de amor, meu tio faz o avô E se ela quiser mais um gerador, meu tio não dá E se fala com carinho junto ao meu ouvido Eu duvido, o tio duvido Se ela insiste que merece, o tio lhe esquece E se ela me beija, o tio também lhe beija Se ela arranjar outro papo, o tio bebe um chote Se eu vacilar, o tio vou me chatear contigo Se eu vacilar, o tio eu vou me chatear contigo O tio eu vou me chatear contigo E depois quem me acorde Quem me acorde da solidão E depois quem me acorde Depois quem me acorde da solidão Quem me acorde Quem me acorde Mais se danete O blogueiro da cidade Ou talvez deba encontrar uma mulher da minha propriedade Eu sou uma mulher de verdade E já não tem aqueles problemas da pubertade O tio é que sabe Onde tudo soube, sabe o que está Onde o samba, o risco, a idade, a venção Onde eu vou me salvar nas quebras dessa passada boa O tio aproveita a vida Minha vida é boa Ai, essa vida é boa Onde o samba, o risco, a idade, a venção Onde o samba, o risco, a idade, a venção Quem me acorde da solidão